Oi, oi! Tudo bem com vocês? Aqui é Evelyn Bueno e seu canal Linhas de Amor. Sejam bem-vindos! Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, ativar o sininho e receber todas as notificações, porque todo final de semana tem aula nova de bordado aqui no canal. Tudo preparado com muito carinho, muita dedicação para todos vocês que me assistem, sejam bordadeiras e homens também que bordam, né? Novos por aqui, ou público cativo que, graças a Deus, me acompanha aí há mais de um ano, né? É muita alegria estar com vocês bordando mais um final de semana. É, gente, hoje é ponto Bastilha, que é um dos pontos mais amados aqui do canal Linhas de Amor. Um dos vídeos, já ensinei outros, né? Outros gráficos desse ponto, mas são os vídeos mais assistidos, vocês gostam pra caramba. E o de hoje, o gráfico de hoje, ele é muito especial pra mim, porque eu aprendi com uma pessoa que, infelizmente, já não está mais entre nós, que é a saudosa Leila Jacobi. Acredito que vocês, muitos de vocês também conheçam. Ela fazia diversas participações em programas de televisão e tinha um conhecimento, assim, extremamente... Nossa, sei lá, não tem nem adjetivo pra isso, gente! Ela era muito inteligente, bordava super bem, uma senhora muito fofa. Infelizmente, eu não tive a honra de conhecê-la pessoalmente, mas ela deixou um legado aí incrível pra todos nós que somos apaixonados por linhas e agulhas. E esse é um gráfico da Leila. Então, é com muito carinho, muito respeito, que eu fiz hoje pra vocês. Eu espero que vocês gostem, pra que possamos bordar juntos. Não deixe de se inscrever, clique no botão vermelho aqui embaixo. E se você gostar do vídeo, deixa o joinha, deixa um comentário aí pra mim ler depois. E vamos que vamos! Agora, vou mostrar o bordado pra vocês, aí vocês já vão se organizando aí com as cores, com os materiais e se animam pra bordar comigo, tá bom? Vamos lá! Esse é o ponto pastilha que faremos hoje. O alinhar veio com uma linha bem clarinha, mais ou menos da cor da toalha mesmo, pra que o bordado se sobressaísse. Ele tem um efeito, assim, 3D, por conta não só das cores, mas também do próprio formato. Lembrando que o ponto pastilha tem o avesso, onde aparece somente o alinhavo. E aí, vamos bordar juntos? Materiais que irei usar para esse lindo ponto pastilha cor-de-rosa. Todas as linhas são Cleia 125 metros, que é da marca Círculo. Ah, Evelyn, mas essa linha não é de fazer crochê? E bordado também! Dá pra bordar com ela tranquilamente, tá bom? Essa mais clarinha eu usarei para o alinhavo. Ela é bem da cor da toalha, porque o alinhavo não deve se sobressair ao bordado. Precisa ser uma cor bem discreta e bem clarinha mesmo, tá? Então, essa daqui é a número 3526, Rosa Candy. Essa é a 3131, Chiclete. Essa é a 6085, Balé. Essa é a 6116, Rosa Choque. E a 6133, Pink. Então, são cinco cores. Quatro para o bordado e uma para o alinhavo. Agulhas. Vou usar a número 3 de costura, da marca NYBC. Essa agulha, ela vem bem pontiaguda. Pode, sim, machucar o dedo e o tecido também. Então, aconselho que vocês lixem a ponta dela com uma lixa de unha e deixem mais arredondada a pontinha. Porque irei usar essa agulha. Para alinhavar, eu consigo pegar bem mais pontinhos, né? Bem mais tecido. Vai acumulando o tecido na agulha e assim o alinhavo é feito mais rapidamente. Vou mostrar pra vocês. Se você não tiver uma agulha dessa de costura, não tem problema algum. Faça com a que você borda mesmo, que dá tudo certo, tá? É mais pra agilizar e otimizar o tempo. E para bordar, dá pra usar essa daqui ou continuar com essa daqui mesmo, não tem problema. Mas aí, depois eu vejo, né? Essa daqui é a número 20 da Clover, que é a que eu tenho usado em todos os vídeos. Essa é pra bordar mesmo, né? Ela já vem com a ponta, assim, arredondadinha. Na verdade, eles falam sem ponta, né? Tá? Aqui o meu imazinho, que prende as agulhas e que eu prendo na toalha. Já mostrei pra vocês, né? Aqui no canal. Tesoura. E a toalha é uma toalha de lavabo. Aquela menor, que é toalha de rosto. Bem pequenininha. Chamam também de toalha de visita. Essa daqui é um rosa bem delicado. Da marca Deller, que eu sempre uso aqui no canal. A coleção dela é Bela, que é de toque aveludado. Ela já vem com essa faixa de etamine para bordarmos. E iremos usar boa parte dessa faixa hoje, tá bom? Para iniciar aqui o nosso trabalhinho, precisamos dobrar a toalha. Ou a faixa de etamine que você estiver usando. Lembrando que esse bordado, né? Como eu já falei no início do vídeo, ele precisa ser feito no etamine, que tem a trama aí com pontos contados, né? Tem os furinhos, porque nós precisamos fazer o alinhavo. Então, não tem como fazer no tecido vagonite, ok? Então, dobra aí a tua faixa de etamine, pra quem estiver tirando somente a amostra, ou fazendo uma faixinha pra depois bordar, e para depois aplicar, perdão. Dobra ao meio, dá uma vincada, e insira a agulha num furinho bem aqui da dobra, ó. Bem no meio. Assim, ó. Ó. Veja ali, ó. Tá bem na dobra. E no meio, beleza? Agora, gente, o que eu digo para vocês fazerem, que eu farei aqui também. Precisamos contar os furinhos deste tecido. No ponto bastilha, a gente não trabalha com a trama, né? A trama do etamine seriam os pontos, certo? Os furinhos são os furinhos. Então, marcou aí com a agulha, conta quantos furinhos tem pra cima da agulha e quantos tem para baixo. Deixe a mesma quantidade para cima da agulha e a mesma quantidade para baixo. E o da agulha marcadinho aí no meio. Vou contar aqui direitinho, já mostro pra vocês. Bom, gente, por incrível que pareça, eu marquei exatamente no meio ali, ó, a experiência que eu sempre falo. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, na minha toalhinha, que é da Daler, depende de marca pra marca, né? Os etamines das toalhas são diferentes. Tem 31 furinhos para cima, 31 furinhos para baixo, e esse que eu marquei ali com a agulha. Agora, vamos fazer o alinhavo. Vou mostrar pra vocês. O alinhavo, gente, ele fica assim, ó. Esse daqui é o último ponto bastilha que eu fiz aqui com vocês no canal. Quem quiser bordá-lo, vai aparecer aí em cima o card com o vídeo, vocês podem assistir depois. Uma graça também, em tons de rosa. E o alinhavo é isso aqui, ó. Tá vendo esse monte de... Parece um pontilhado? É isso. Então, ó, fica assim, ó. As linhazinhas, tudo esse pontilhadinho. Atrás, né, o avesso da toalhinha vai ficar somente o alinhavo. Na frente, a gente faz o bordado. E vejam como o bordado, ó, ele fica preso por dentro do alinhavo. Então, eu não tô usando o tecido. Digamos que eu corte aqui todo esse alinhavo e tire essas linhas, esse pontilhado, o bordado todo vai cair. Vai cair tudo as linhas aí. Porque ele não está preso no tecido, e sim nas carreirinhas do alinhavo, beleza? Só que esse ponto bastilha de hoje, ele tem uma particularidade que nós vamos fazer... Ele... São duas fases, digamos assim. É um bloco de alinhavo aqui e um bloco de alinhavo aqui. Lógico, um é em cima do outro, mas eles vão se corresponder. Calma. Vamos iniciar. Vou pegar essa linha aqui, que é a mais clara, porque, como eu já disse anteriormente, o alinhavo não pode chamar atenção mais do que o bordado. Então, sempre escolha uma linha mais clara do que é que você irá bordar. Ó, então, eu vou alinhavar com essa e vou bordar com esse degradê aqui de quatro tons da rosa, tá? De outros tons de rosa. Aqui, a gente pega uma vez a largura aí da toalha em linha, mas deixa ali uma sobrinha. Porque esse pedacinho nós iremos usar para arrematar por dentro da bainha, tá? Tem que prender essa linha aí em algum lugar, né, gente? Então, ó. Corta aí uma vez com essas sobrinhas dos lados, ok? Coloca a linha na agulha. Essa linha de costura, essa agulha de costura, ela tem um olho menor, um buraquinho menor. Então, se você achar que precisa da ajuda aí de um passador de linha, é um acessório bem bom. Vamos lá. Marquei o centro aqui, certo? Mas, nós não vamos iniciar o nosso alinhavo nessa carreirinha de furinhos, e sim na carreirinha de baixo. Então, você vai pegar aí por baixo da toalha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Volta o zoom. Ó. Pega assim, ó. Coloca os teus dedos lá atrás, tá? Agora, põe o zoom de novo. E aqui, ó, vejam, essa aqui é a carreirinha de baixo, né? Dessa aqui tá marcada com a agulha. Vem aqui, ó, na diagonal da agulha. Quando tem o pontinho do lado direito da agulha, vai no outro, tá? No de baixo ali. Então, insere a agulha ali e volta com ela, vai pular um furinho e volta com ela no outro, tá? E puxa. Agora, você divide a linha, ó, junta aí pontinha com pontinha. Ó, dividiu bem certinho. A gente vai fazer pro lado esquerdo, depois pro lado direito. Pode tirar essa agulha e o alfinetinho que você fez a marcação. E vamos lá. Sugestão aí da Profe, gente. Segurem a toalha assim, ó. E coloquem aqui atrás os dedos, ó. E aí, você trabalha com a agulha tendo o seu dedo de apoio. Sugestão, né? Se você achar uma outra forma melhor aí, mais confortável de segurar a toalha, sem problema algum. Então, vamos ao alinhavo. Vocês perceberam que eu inseri a agulha em um furinho, passei por baixo do vizinho dele, do lado esquerdo, e saí no outro vizinho aqui pro direito, né? E tô com a agulha novamente. Agora, vamos fazer o inverso. Não vamos passar por baixo do próximo furinho, vamos passar por cima. Inserir a agulha no outro. Agora, de novo, por baixo, insere no vizinho, ó. Por cima e vai lá pra baixo. Por baixo do próximo furinho e volta aqui pra cima. Por cima do próximo furinho, insere no outro, vai lá pra baixo. Passa por baixo do próximo furinho e volta no outro. Então, vejam só como que fica aqui, ó. Um furinho fica pra cima da agulha, o outro fica embaixo da agulha. Um pra cima, um pra baixo, um pra cima. Quando a gente puxa a linha, ela faz o pontilhado. Ah, Evelyn, não tô enxergando nada. Veja, é... Fique prestando atenção na agulha e não na linha, ó. Aqui, estou com a agulha do lado direito, né? Então, ó, vou pular o próximo furo e inserir no outro. Ó, a pontinha da agulha lá, ó. Passo embaixo do próximo furinho e volto. Passo por cima do próximo, vou lá pra baixo. Por baixo do próximo e volto. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Então, é esse movimento que você tem que fazer, com muita atenção, gente. Porque o bordado, ele depende do alinhavo. Então, se o alinhavo estiver feito de forma incorreta, você não conseguirá fazer o bordado, tá? Então, prestem muita atenção aí, pra que fique tudo certinho. A agulha de costura, como eu falei, ó, dá pra pegar bem mais tecido com ela. Você pode ir acumulando aqui, ó, o tecido nela. E vai pegando aí um montão de pontinho. Prestando atenção. É um... É trabalhoso, gente. O alinhavo, assim, ele é cansativo. Mas, é necessário, né? Senão, sem ele, não dá pra fazer aí o ponto bastilha. Então, vamos fazer aqui essa carreira, eu vou arrematar junto com vocês, pra vocês verem como é feito o arremate. Vou dar duas dicas aqui, gente, de arremate, porque o ponto bastilha, ele tende a fazer com que a toalha fique acinturada, algumas meninas falam. É quando a bainha ficar torta, sabe? Ó, aqui, fui lá pra baixo, e não tem mais furinho pra voltar. Então, meu arremate, vou ter que fazer aqui por trás, ó. Vou inserir... Não puxei a linha, tá? Ó, vou inserir a ponta da agulha ali embaixo da bainha, ó. Tá vendo? Lá, ó. E vou empurrar ela. Só empurrar reto. Ó, ó. Inserir ela lá. Vou empurrar. Não, não puxe forte. Esse alinhavo, gente, ele tem que ficar assim, não frouxo, né? Mas tem que ficar soltinho na toalha, bem, bem tranquilinho, tá? Aí, a dica de hoje é a seguinte, se você tiver medo que a tua toalha fique com essa bainha torta, deixa assim, essa linha, e depois você faz todos os arremates. Aí, a F-Link trabalheira. Mas é uma forma de fazer, aí, de tentar, né, com que a bainha não entorte. Se você não quiser fazer, depois, né, pode colocar de novo aí na agulha a linha e volta aqui, ó, gente, no mesmo furinho ali, tá? Que saiu, ó. Localiza a câmera. No mesmo furinho ali, ó, tem que ser exatamente no mesmo furinho. Vira a agulha pra baixo, percorre aí a bainha do tecido com ela, sai num outro furinho. Peraí que a linha escapou. E aí, faz o arremate, ó. Então, a linha ficou lá dentro, né, da bainha. Fez assim e desceu, beleza? Aí, se você quiser deixar pra fazer tudo depois, ou já vai fazendo, fica a seu critério. Então, olhem só, primeira carreirinha aqui tá feita. Agora, eu vou fazer do outro lado, vou arrematar e já volto conversar. Finalizei a primeira carreirinha do alinhavo, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um outro ponto bastilha que eu ensinei aqui no canal. Pra quem ainda não bordou comigo, vai aparecer o card aí do vídeo aí em cima. Você pode clicar pra ver depois. Vejam como é feito o alinhavo. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. As carreiras do alinhavo se desencontram. Então, onde na carreirinha de cima é a linha, na de baixo vai ficar o avesso. Na próxima é a linha, na outra o avesso. E assim sucessivamente. Elas não ficam paralelas, né? Ó, se você olhar na diagonal, os pontinhos ficam aí na diagonal. Porque é o que a gente precisa, né? Depois a gente vai bordar assim, né? Vamos passar a agulha na diagonal, pegando os pontos. Então, agora nessa próxima carreira, é isso que vamos fazer. Para baixo. Você pode começar lá da lateral ou aqui do meio. Vou mostrar aqui do meio. Ó. Aqui foi onde iniciamos fazendo a marcação do centro. Então, nessa carreirinha, ó. Eu iniciei com o ponto lá pro avesso. Vamos pular. A próxima, ó. Essa que tá embaixo da agulha, a gente vai pular e vai trabalhar na outra. Então, ao invés de nessa que vamos fazer agora. Agora, o pontinho ficar no avesso, ele vai ficar por cima, tá? Então, ó. Desse daqui que marcamos o centro, pulo de baixo. Vai no outro, na esquerda, no da esquerda dele. Aí, passa a agulha por baixo do próximo furinho e volta. Percebam que aqui, ó. No de cima, tá a linha. E agora, nessa carreira, vamos iniciar fazendo o pontinho aí lá embaixo, né? No avesso. Então, o que vai ficar aparecendo pra gente é o tecido aí do etamine, né? Não o pontinho. Eu vou dar continuidade aqui pra vocês perceberem como fica, ó. Então, aqui tá avesso. Aqui eu vou pular um, vou pegar o outro, vou lá pra baixo. Passo por baixo do próximo e volto. E vamos fazendo aquele trabalhado, né? Pula um por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Quando eu puxo, ó. Vejam aqui. Como desencontrou, ó. Aqui é o pontinho, né? Aqui ficou o avesso. Na linha de cima é o avesso. Aqui tá o pontinho. Pontinho, avesso. É isso que vocês têm que fazer. Precisa fazer nove carreiras de alinhavo. Já fizemos uma completa. Estamos bordando mais uma. Eu vou riscar aqui, gente, uma caneta fantasminha. Se você não tiver essa caneta, não tem problema. Basta prestar bastante atenção, né? Eu sou muito distraída. Às vezes, eu acabo alinhavando mais do que necessário. Caneta fantasminha. Essa daqui é da Lan Max. Eu já mostrei ela aqui no canal. Uso muito pro ponto oitinho, ó. Uma caneta que risca o tecido, você passa o ferro quente e ela desaparece. Então, é super segura. Eu vou riscar aqui os pontos que estão aparecendo, pra que vocês visualizem melhor. Então, nós iniciamos, né? Do meio da toalha. Fizemos uma carreira. Estamos fazendo essa agora intercalada. Lembram isso, que é muito importante. Carreira número oito, né? Fizemos a nona. Agora, a oitava. Vamos diminuindo. E você vai continuar alinhavando assim, né, gente? Intercaladinho. Então, ó. Nove, oito, sete... Seis, cinco... Quatro, três... Dois e um. Ok? Essas seriam as nove carreirinhas dessa parte de baixo. Temos também que fazer um bloco de alinhavos na parte de cima. Porém, a primeira carreirinha dessa segunda parte aí, será encontrando esses alinhavos aqui, dessa que nós já abordamos. Não será intercalada, mas somente a primeira. Eu vou pular também uma carreira de furinhos, percebam, né, que entre cada risquinho que eu fiz aqui, tem uma carreira de furinhos ali, ó. Que eu pulei, certo? Vamos pular aqui também uma carreirinha, mas faremos, ó. Eles gêmeos ali, ó. Iguaizinhos e não intercalados. Porém, é só essa primeira carreira, tá? Então, ó, essa aqui seria a número nove, digamos. A partir dessa, vamos intercalar. A oitava, a sétima, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Entenderam? Nove pra baixo, nove pra cima. Essas duas carreiras de alinhavos centrais ficarão correspondentes. As demais, todas desencontradas. Prestem muita atenção para alinhavar certinho. Termine de alinhavar a carreirinha. Olhe, já corrija. Se estiver errado, você já desmanche e faz de novo. Porque senão, depois, não dá pra fazer o bordado, gente. O ponto bastilha é feito na diagonal. Então, vejam só. Imagina que esses riscos, né, já sejam... O alinhavo pronto. Ó, a agulha vai ter que pegar todos os pontinhos na diagonal. Então, não tem erro. Se um alinhavo estiver feito um pontinho pro lado esquerdo a mais, vai chegar aqui e a agulha não vai conseguir pegar ele. Tá bom? Então, atenção aí, vamos alinhavar essas dezoito carreirinhas. Nove pra cima e nove pra baixo. E eu volto aqui para iniciarmos o bordado finalmente. Demora, mas é bem gostosinho de fazer. Finalizei todo o alinhavo. Ó, ficou bem bonitinho. É clarinho mesmo. Porque senão, o alinhavo entra em confusão com o bordado e nós não queremos isso, né? O bordado, ele é feito por dentro dos pontinhos alinhavados na toalha. Mas, é somente pra isso que ele serve, pra segurar as linhas, tá bom? Então, façam com uma cor clarinha, bem discreta, pra que ela não brigue com as cores do bordado. Ainda mais porque eu usarei quatro cores, né? Por isso que eu fiz bem clarinho. E quando vocês estiverem fazendo o alinhavo, prestem atenção na agulha. A linha é indiferente a cor que você estiver usando. Preste atenção na pontinha da agulha, vai alinhavando com calma, vai puxando. E tem que ficar bem bonitinho, né, gente? Bem caprichadinho. Bom, são... Esse bordado, ele é composto por quatro argolinhas. A gente faz quatro argolinhas em cima, desce, quatro argolinhas embaixo, sobe, quatro argolinhas novamente. Como vou usar o degradê, primeiro, vamos começar fazendo... As quatro argolinhas é uma do lado da outra. E primeiro, nós vamos começar fazendo as argolinhas que vão ficar pro lado esquerdo da toalha, depois as do lado direito. Como vou começar do centro para a esquerda, vou começar com esse tom de rosa aqui, o rosa número dois, tá? Então, esse será a sequência do meu degradê. Um, dois, três, quatro. E eu vou começar com esse aqui, o número dois, beleza? Deixa separadinho aqui. Para fazermos bem corretamente, dobra aí a toalha, o paninho, a faixinha que você estiver usando. Dobre bem certinho, bainha com bainha. Dá uma alisada. E o ponto que nós precisamos é esse daqui, gente, ó. É da primeira carreirinha de alinhavo aqui da parte de cima, esse que ficou virado pra nós, né? Ó, dobramos aqui a toalha, né? Esse pontinho que tá virado pra gente, ó, o primeiro ali. Beleza? Encontrou ele, passa a agulha ali de baixo pra cima, como eu fiz. E vamos dar início. Bom, vou pegar uma quantidade de linha aqui. Aí, vai aparecer bem certinho aí pra vocês, tá? Pra que não haja erro. Porque se sobrar, eu coloco menos. Se faltar, eu vou desmanchar, vou desligar o vídeo. E farei de novo. Mas pra vocês, eu gosto de mostrar já a quantidade bem certinha. Lembrando, gente, que a quantidade de linha, ela é totalmente proporcional. Ou seja, se você estiver bordando uma toalha de lavabo, uma toalha de rosto, ou uma toalha de banho... A quantidade que aparecer aí, será igual, tá? Se eu falar três vezes, é três nas três toalhas. Passei aqui a linha, vou dividir ao meio, beleza, ó. E vamos em frente, gente. Bom, vou... Passei, né, de baixo pra cima ali no pontinho, ok? Agora, a gente vira a agulha, viradinha pra baixo assim, e vem no alinhavo do lado direito desse. Que a gente bordou. E aí, você vai pegar na diagonal, gente. Ó, a agulha, ela mostra a direção. Vai pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ó. Coloque os nove alinhavos na agulha, e aí, puxa. Vejam que lá em cima vai fazer uma argolinha, ó. Deixem ela assim, bem arredondadinha, bem bonitinha, tá? Lembrando que somente pegamos o alinhavo. Olha só, no avesso, gente, não aparece nada dessa linha que eu tô bordando agora, tá? Chegou aqui embaixo, vira a agulha agora para cima, pega o pontinho do lado direito desse último ali. Vamos subir. Mesma coisa, nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Colocou os nove, puxa. Aí, e deixa redondinho. E continua, gente. Agora, vira a agulha pra baixo, pega o pontinho da direita. E vai, ó, aqui vai cruzar, né? Cuidado pra não pegar a outra linha. Pegue só o alinhavo. E desce. Contando aí nove pontinhos. Chega lá em cima, chega lá embaixo, perdão. Vira a agulha e sobe, bem tranquilo. Ó. Nove pontos. Puxei. Argolinha redondinha, charmosinha. Tentem fazer todas do mesmo tamanho. Vou fazer toda essa parte aqui pra esquerda. Já mostro pra vocês. Vejam só, gente. Eu desci aqui, já, né? Virei a agulha pra fazer a argolinha. Consegui pegar um, dois, três, quatro alinhavos. E aí, já cheguei na bainha da toalha. Então, o que eu irei fazer, ó. Sigo nessa direção, como se fosse pegar os outros alinhavos, né? Eles não existem, mas vamos imaginar. Então, ó. Eu vou inserir a agulha embaixo ali da costurinha da bainha. Na diagonal mesmo. No sentido que a agulha quer ir. A gente tem que obedecer ela. Ó, e saio com ela ali no furinho da bainha. Puxo devagarzinho. Fez a argolinha. Para arrematar, é só inserir a agulha no mesmo furinho ali que a gente saiu, ó. E aí, percorre lá por dentro, né? A bainha. E sai com ela em outro furinho mais pra cima. Somente pra prender a linha mesmo. Puxa. Eu peguei um monte de linha, né? Bem exagerado. Tira a agulha da linha. E vem com a tesoura e corta esse rabinho da linha, tá? Então, eu farei os arremates dessa forma. Esses aqui, deixei tudo pra trás, né? Depois, eu vou me lascar pra arrematar. Colocar eles tudo pra dentro. Mas, na esperança de que a toalha não fique tão repuxadinha. Ah, é, mas a minha sempre fica quando eu faço ponto bastilho. Gente, são muitas carreiras de alinhavo, né? Esse daqui, fizemos 18 carreiras de alinhavo. E serão muitas carreiras do bordado. Então, eu acredito que seja um pouco normal que a bainha entorte, porque o etamine tá sendo muito trabalhado, né? Então, não fica aí tão neurótica com isso, não, tá bom? Virou. Lógico que a gente faz o máximo que pode, né? Pra que isso não aconteça. Mas, se ficar levemente tortinha, fica tranquila, porque é muita linha mesmo, né? Um bordado bem cheio. Agora, de ponta cabeça, temos que voltar, né? Lapo pra cima, né? Então, ó, tá nessa situação aqui a nossa argolinha, né? Ela tá aberta. Com a agulha virada pra cima, você vai passar nesse alinhavo aqui, ó. Já passei em um, né? Que foi onde iniciamos. Tá centralizado? Agora, vamos passar nesse, ó, pegando só o alinhavo por cima da linha que já passou. Então, um, que é o que eu já peguei, dois, e vai aí no sentido, né? São nove alinhavos. Pegando com calma. Cuidado pra que não aconteça isso daqui, ó, gente. Se você ver, já volta com a agulha e pega só o alinhavo. Não pegue nenhum fiozinho aí da trama do etamine. Puxo, opa. Puxou, fez ali a argolinha redondinha. Mesma coisa. Continua. Volta aqui no pontinho da direita, agora de cima pra baixo, e desce. Então, essa é a primeira carreirinha, o alinhavo, o alinhavo, o arremate. Lá na lateral, você pode fazer do mesmo jeito ali que eu fiz, ou se quiser fazer de outra forma também, não tem problema. O que importa é que as linhas fiquem, assim, soltinhas, tá? É um bordado que fica firme, mas não fica, assim, uma coisa repuxada, né? Olha, é uma curvinha ali harmoniosa. Então, vou fazer para o outro lado, e já damos sequência com outra cor. Bom, gente, olha só como que ficou, né? Ali, como eu falei, eu desci, fiz a argolinha, consegui pegar um, dois, três, quatro alinhavos, e fui para o arremate. Mesma coisa aqui, ó. Desci, virou, um, dois, três, quatro alinhavos, seguiu para o arremate. Agora, eu vou para o rosa número um ali do meu degradê. Vamos ver, mesma quantidade, só que iremos pegar o pontinho aqui, ó, agora, muita atenção. Deixa eu dar um zoom. Estou no meio, tá? No meio, ali onde a gente começou, né? Nessa argolinha do meio da toalha. Então, vou pegar essa argolinha aqui, ó, do lado esquerdo. Dessa que a gente já abordou. Essa argolinha não, esse é alinhavo do lado desse que a gente já abordou. Pega aí do lado esquerdo, passa a linha de baixo para cima, divide. E vamos lá. É a mesma coisa, tá? Agora, vira a agulha para baixo e pega o alinhavo da direita, onde a gente já passou pra fazer a outra argolinha. No mesmo alinhavo. E desce pegando, pode tirar o outro lado da linha, ó, põe lá pra cima. Desce pegando aí os nove pontinhos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, ali eu passei por baixo da outra rosa. Não tem problema também não, pode ser, tá? Só cuidar pra não passar por dentro dela. E puxa. Agora, a volta também vai usar ali o mesmo alinhavo. As argolinhas vão dividir o mesmo alinhavo. Então, agora, com a agulha para cima, pega o alinhavo da direita desse último aqui, ó. Que é o mesmo que a gente já usou na outra argolinha. E sobe aí, pegando todos os pontinhos. Nossa, tá tão escuro hoje, gente do céu. Acho que vai chover. Nada de sol. Cheguei lá em cima, viro a agulha. Pego ali o alinhavo. Compartilhado esse alinhavo. O alinhavo da direita e desce, entendeu? Então, vejam só como que vai ficar. Ó. As argolinhas ali em cima formam até um coraçãozinho, ó. Que amorzinho. Elas dividem o mesmo alinhavo e aqui embaixo também, ó. Aqui as linhas se cruzaram. E dessa forma, a gente segue fazendo tudo para o lado esquerdo, vira de ponta cabeça e faz a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente já fez, só que agora com outra cor do ladinho ali. E quando chega na parte da argolinha, usando o mesmo alinhavo da carreira anterior. Beleza? Vou terminar aqui. Prontinho. Acredito que possa surgir a seguinte dúvida. Ah, Evan, do meu lado esquerdo da toalha, não deu pra fazer a outra argolinha. Já no lado direito, deu. Fiz alguma coisa de errado? Não. O que acontece? Essa primeira carreira, nós fizemos exatamente no meio da toalha, né? Nós pegamos um alinhavo do lado esquerdo da toalha e o outro alinhavo do lado direito, exatamente no meio. Por isso que centralizou direitinho e fechou certinho. Aqui na minha, deu certo. Já agora, essa outra carreirinha, nós fizemos toda, né? Essa argolinha ficou completamente para o lado esquerdo da toalha. Então, é normal que ele desaline, tá? Não tem nada de errado, não. E essa próxima e a outra também irão ficar desalinhadas, né? Aqui nas laterais. Agora, com o tom de rosa número três ali do meu degradê, vamos partir daqui do meio de novo. E iremos usar este pontinho aqui, ó, da direita daquele que já foi bordado, tá bom? Então, coloca a agulha de cima para baixo nele, passe a linha de vida ao meio, e vamos descer. Mesma quantidade de pontos, passando por cima ou por baixo das outras duas irmãs ali. Chegando aqui embaixo, iremos compartilhar o mesmo alinhavo. Aqui. Vira a agulha, vamos subir. Pega o pontinho da direita e sobe pegando todos os outros. Então, vocês já devem ter percebido que é bem fácil, né, gente? O ponto bastilha, ele é gostoso de fazer, porque é uma coisa bem diferente, né? E tem que tomar cuidado para não pegar a trama do tecido, para não passar por dentro da outra linha que já foi bordada, mas... É somente isso. As argolinhas aqui, de preferência, tentem deixar iguais, e essa já é a terceira carreirinha aí da parte de cima, tá? Viram só como é importante que o alinhavo esteja perfeito aqui, gente? Nossa, tem um bordado que não dá nada certo, é esse ponto bastilha, caso tenha um único erro. Não vai dar certo, porque senão vai conseguir pegar todos os alinhavos, né? Beleza? Vou finalizar aqui, já mostro. Prontinho, mais uma carreira finalizada. E agora, vamos para a última dessa parte de cima. Agora, com o quarto tom ali do meu degradê, a linha número quatro. Vamos pegar o pontinho, o alinhavo, né, do lado direito deste daqui, que já passamos com a outra linha. Então, passa a agulha de cima pra baixo, divide... E faz a mesma coisa, gente. Desce a argolinha, sobe a argolinha, tá? Estão conseguindo fazer aí? O bom desse bordado é que fazendo assim, ou de cabeça pra baixo, é exatamente a mesma coisa, né? Então, tem perigo aí de errar. Olha só como fica bonito esse cruzamento das linhas no degradê, né? Faz uma mistura bem colorida, bem delicada. Mas, se você não quiser bordar com quatro tons das mesmas linhas, das mesmas cores, né? Pode fazer tudo colorido, ou apenas de duas cores, ou alinhavo de uma cor, ou bordado de outra cor. Fica a seu critério, tá bom? Então, vamos lá, essa última carreirinha da parte de cima. Só a repetição. Finalizei aqui toda essa parte de cima do bordado, gente, vejam só como ficou. Mostraram as laterais pra vocês, ó, porque ficaram diferentes. Aqui, eu consegui fazer três argolinhas, né, somente da primeira cor, que é o rosinha mais claro, que não deu. E subiu, já parou o arremate. Já aqui, eu consegui fazer apenas duas argolinhas, e as linhas já foram para o arremate. Ih, Evelyn, mas ficou estranho. Na verdade, a gente não tem o que fazer, porque a culpa é que os alinhavos são desencontrados, né? Eles são ali intercalados, por isso que o bordado, ele vai caminhando, né? No caso aqui, ele caminhou pra direita, né? Deu pra bordar mais do lado esquerdo e menos aqui do lado direito, porque a gente foi fazendo de maneira intercalada. Mas, o ponto bastilha é isso aí mesmo, tá bom? Agora, vamos trabalhar esse bloco de alinhavos de baixo. E por isso que nós fizemos os alinhavos desencontrados, lembram aqui? Essa carreirinha central que nós fizemos... Desencontrados, não, perdão, nós fizemos correspondentes, né? As duas carreirinhas de alinhavos centrais, por conta desse espelhamento. Então, eu vou bordar agora do meio da toalha. O meio, exatamente, até dá pra ver mais ou menos aqui onde eu dobrei a toalha pra marcar lá no início. Nós iniciamos nessa argolinha aqui, né? Agora, vamos usar do quarteto de cores aqui a número quatro, tá? Então, com a mesma quantidade em linha, eu vou partir daqui, ó, dessa argolinha da ponta. Nós iniciamos nessa, vou partir dessa argolinha da ponta da cor número quatro. Vejam, né, que aqui os alinhavos estão correspondentes. Então, vou usar o alinhavo de baixo, ó, desse que a argolinha passou ali, né? Tem ali em cima. Vou usar o de baixo, que é o irmão gêmeo dele, correspondente. Com a agulha virada para baixo. Passa nele, divide a linha, e vamos que vamos. E aqui, gente, faremos a mesma coisa. Vamos pegar todos os pontinhos até lá embaixo, né? Que é uma sequência de nove alinhavos. Cheguei lá embaixo. Puxo, ó, deixo a linha bem esticadinha. Viro a agulha, pego o alinhavo da direita desse último, e subo. Subo, com cuidado. Sobe, sobe, sobe. Ó, pegou os nove, vai puxar. E fazer a argolinha, ó. Volta agora pegando da direita. Então, veja como essa argolinha ali ficou exatamente embaixo da argolinha da mesma cor da parte de cima do bordado, ó. Fica uma de frente para a outra. Deixa eu voltar aqui pra vocês. E aqui, né, vai fazer a argolinha. Ó, só ficar uma de frente para a outra ali também. E desce. Tá? Então, é a mesma coisa, gente, tá? Sobe, vira, sobe, vira. Pronto! Agora, vocês já devem ter percebido qual a lógica desse ponto bastilha, né, gente? Fizemos espelhado aqui a argolinha, né, com a linha número quatro. Agora, basta fazer com a linha número três, número dois e número um. É exatamente o que fizemos aqui em cima. Agora, indo para a esquerda, né, partindo daqui do meio. Beleza? É, sem dificuldade, gente, com tranquilidade. Lembre-se que as argolinhas compartilham, né, os alinhavos laterais ali. E eu vou fazer as outras três carreirinhas com as outras três cores. Um, dois e três. E já mostro pra vocês ele prontinho, beleza? Olha que coisa mais linda que ficou. Parece, assim, que dá um efeito 3D, né? Gostei muito de bordar, assim, com tons em degradê. Acho que fui feliz na escolha das cores. Minha mãe já colocou um guiperzinho aqui, que dá todo o charme, né? Lembrando, então, que eu usei um tom bem próximo da cor da toalha, né, para o alinhavo. E quatro outros tons, todos são da linha Cléia, 125 metros, da Círculo. E é isso aí. E, ah, as laterais, vejam só, retas, retas não ficaram, gente. É difícil. Olha, se alguém conseguir fazer aí bem retinho, tá de parabéns, ganha a estrelinha da prof. Porque a própria prof não consegue fazer retinha, não. E atrás somente o alinhavo, né? Fica bem, bem bonitinho. Esse foi o ponto bastilha da nossa aulinha de hoje. Bom, esse daí, eu não sofri tanto para fazer igual outros, gente. É que o alinhavo, o ponto bastilha é dividido em duas etapas, né? É o alinhavo e depois vem o bordado. Então, se você já está ali, tipo, Ai, não acaba nunca se alinhavo. Vai chegar já meio desanimado na parte do bordado. Mas é gostoso, gente. Não só o alinhavo, mas o bordado também. O alinhavo, ele é tanto meditativo, né? Você vai fazendo ali, o pensamento vai voando longe. Que é uma coisa que só vai para a frente, né? É gostosinho de fazer. Esse gráfico, gente, o da Leila, ele tinha um acabamento, né? Em cima e embaixo. Mas eu preferi não fazer para que outras pessoas que queiram bordar em paninhos ou faixas de tecido menores, né? Faixas de etamine. Lembrando que só dá para fazer no etamine ponto bastilha. Possam usá-lo também. Então, ficou só essa partezinha do meio, tá bom? Se vocês bordarem em degradê, vai ficar com efeito parecido do meu. Eu, particularmente, gostei muito. Mas o da Leila não era em degradê, era muito bonito também. E se você bordar, ficaria muito feliz se, quando você postasse nas suas redes sociais, você me marcasse. Lá no Facebook, basta escrever arroba linhas de amor. Já vai encontrar a minha página. E no Instagram, arroba linhas ponto de ponto amor. É assim que eu consigo mandar um elogio para você. E eu fico muito feliz de receber fotos ou quando vejo marcações nos bordadinhos que vocês fazem comigo, tá bom? Tinha mais um recadinho para dar. Qual era? Isso do pano, de prato, o que dá para fazer? Esqueci. Acho que não tinha, não. Acho que era só isso. Bom, ainda não fui vacinada, gente. Infelizmente, não tem essa boa notícia para vocês. Mas aqui em Curitiba já está a vacinação avançando, né? 39 anos. Então, quem sabe aí daqui a uns dias eu venho com uma novidade, né? Bom, é isso, gente. Se tinha algum recado, também já era, né? Vídeo da semana que vem eu conto. Um beijo enorme. Obrigada a quem me assistiu até aqui, quem bordou comigo. Não deixe de se inscrever no canal e comentar. Me conta de onde você me assiste, se você está bordando, gosta do ponto Bastille, enfim. Um beijo grande. Fim com Deus. Até mais. Fim com Deus.